What's up, guys? Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Seu Inglês. Meu nome é Vanina Junqueira e eu gosto sempre de trazer dicas pra vocês, expressões, né? E hoje eu escolhi três maneiras pra gente falar deixa comigo, tá? Como é que a gente fala isso? É mais num contexto mais informal, não? Deixa comigo, vou resolver isso. Às vezes você pode até falar num contexto mais formal, olha, pode deixar comigo, assim, né? Mas aí você fala pode deixar comigo, alguma coisa nesse sentido. Mas há várias formas, né, de falar deixa comigo e eu separei três pra gente trabalhar hoje aqui pra gente ver também o contexto, ver uma frasinha com cada. Vamos lá, o primeiro deles, I got this, ou I got it. Da Ariana mesmo, né? I got this, ou I got it. Tá, então vamos ver uma frase. Don't worry, mom, I got this. Então, não se preocupe, mãe, deixa comigo, tá? Deixa comigo que eu resolvo, né? Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Então, a segunda forma que eu trouxe da gente falar deixa comigo seria I'm on it, I'm on it, ok? I'm on it, você pode emendar, I'm on it, I'm on it, ok? Então, vamos lá ver um exemplo. O boss, né, o chefe vai lá e fala, can you talk to him about the last meeting? Você pode falar com ele sobre a última reunião? Aí, por exemplo, o funcionário Derek vai lá e fala, I'm on it, boss. Deixa comigo, chefe, né? Ele tem que ter uma relação aí um pouquinho mais informal com esse chefe, né? Aquele chefe tão brother, não, tão parceiro, né? Porque é bem informal, né? Deixa comigo, chefe. E a terceira forma da gente falar, deixa comigo, né? Deixa que eu resolvo isso, essa é um pouquinho menos informal. Seria let me handle this ou let me handle it, né? Então, let me handle this ou let me handle it, ok? Mendei também, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui o exemplo. Look, once we get inside, let me handle this, tá? Então, olha, assim que entrarmos, deixa que eu cuido disso, tá? Então, ficou claro? São três maneirinhas aí da gente falar, né? Deixa comigo, deixa que eu cuido disso. Que seria, primeira, I got this ou I got it. Segunda, I'm on it. E terceira, let me handle this. Ou let me handle it. Let me handle it. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Se quiser deixar a frase pra praticar, deixa aqui embaixo, faz questão de ler. Gosto muito quando vocês deixam comentários aqui pra mim, tá bom? See you, bye bye! Bye!